Bom, o Teorema das Diagonais, eu confesso que estou com preguiça de estudar ele, então fica como exercício para vocês, então o negócio é comunicação bem aberta, vai dar um trabalho aqui, vai demorar demais, eu já quero colocar esses vídeos no ar, eu só consigo passar para o próximo depois que eu termino os anteriores, mas, você que está olhando esse papel aí, converse com uma ampulheta, imagina que eu sou uma ampulheta, então, para você que está estudando aí, pode pegar o Teorema das Diagonais, que é aquele lá que eu falei ainda agora, e você pode utilizar o Teorema das Colunas para demonstrar ele, certo? Ok? Ok? Beleza? Porque veja o seguinte, também tem muita coisa para eu passar para vocês, muito vídeo para fazer, se eu ficar me prendendo a todos, também tem a preguiça que está pegando agora, nesse momento, acabou o jogo do Brasil, eu estou justificando lá o meu desleixo, não me levem a mal, mas é que às vezes cansa de fazer esses vídeos mesmo, então está acabando o tempo para eu me justificar, faço isso como exercício, e tenho um bom estudo, mas enfim, vamos continuar aqui, vamos já passar para o que interessa, então já foi muitas teorias aqui, então vamos fazer um simples exercício, que é bem interessante, gente, tá? Olha só, se eu falar para você, menino, eu quero que você pegue isso aqui, 1x2x3, mais 2x3x4, mais vovuzelas do inferno, 3x4x5, até 50x51x52, como você ia calcular este raio aqui, né? Parece foda, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que escrever esse somatório, tá? Então vamos aprender como escrever isso aqui, né? Imagina que isso aqui é o número k, o segundo aqui você está vendo que é sempre 1 a mais, então é o consecutivo k mais 1, e o segundo é k mais 2, né? Sendo que esse aqui é k, então você pode escrever que essa soma, né? é k vezes k mais 1, vezes k mais 2, né? Isso aqui está variando de 1 até 50, correto? tá? Então, você tem o seguinte, isso aqui é a mesma coisa, veja, isso aqui é a mesma coisa que escrever o quê? Isso aqui é a mesma coisa que você escrever 3, putz, caramba, tem um, nesse vovuzela do inferno aqui, tá encheu no saco. k mais 2, depois que a gente mata 1, né? Aí é foda. Então, isso aqui é uma coisa que você escreveu o binomial de k mais 2 com ordem 3, né? Vamos ver o seguinte, né? Então, k mais 2 de ordem 3, né? Então fica que isso aqui vai ser k mais 2 fatorial, 3 fatorial, né? k mais 2 menos 3 fatorial, isso. Isso vai ser k mais 2 fatorial, 3 fatorial, k menos 1 fatorial, certo? k mais 2 fatorial, né? Então, k mais 2 fatorial, né? k mais 3 fatorial, né? Então, k mais 3 fatorial, né? k mais 3 fatorial, né? Então, k mais 3 fatorial, né? Na verdade, tem alguma coisa erong aqui. k mais 3 fatorial. Deixa eu ver aqui Nossa, por quê? Travei aqui, galera Espera aí Porque a ideia era o seguinte Era fazer isso aqui E você decompõe aqui Tá? Espera aí Já volto